O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem? O que é isso? O que é louca? O que é louca? Você que é louca! Vai, sai para lá. Vai! Vai! O que é louca? de você me chamar assim, então antes eu me pego só correndo na praia. Ei, eu pego nessa praia. Louca só mulher, hein? Louca só mulher. O que é isso, moça? Tá louca, moça? Tá louca o quê? Reparei, desculpa, não reparei que eu tava sentada isso, não. Desculpa. Por que foda-se? Calma, calma. Que barbara. Desculpa, magrela. Não, 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 não.